Música Canal, disposição tática pra você. O goleiro é Rogério Senni, número 1. Aí 4 zagueiros. São Paulo tem Cicinho, lateral direito, número 2. Fabão 3, Rodrigo 4, os 2 zagueiros. E Gustavo Neri, 11, lateral esquerdo. Dois volantes, 5 Alexandre, 8 Fábio Simplício. Dois meias, meia dúzia Danilo e 10 Marquinhos. E no ataque, 7 Grafite, 9 Jean. Este o time do Cuca, que não conta com Luiz Fabiano, que fez dois gols pela seleção na vitória por 4 a 1 sobre a Hungria. Mais uma vez a falta sobre o Roger e o Romário. Devolução pro Edmundo, dividida, Ramon, pro Romário de primeira. E lá pra tentar a cabeçada. Levantamento, Grafite. Gooo! 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 Do São Paulo! Grafite número 7. Na cobrança de escandeio, na dividida na primeira trave Grafite. Subiu e de cabeça mandou pro canto esquerdo do Fernando Henrique, fazendo o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Levantou no comando, liga a bola pro Cicinho. Limpou, pé esquerdo, bateu mal no Cicinho. Vivo o presente que toda mãe quer ganhar. Pressão do Fluminense. Ramon na bola fez o levantamento, o Marcelo tocou. Não está valendo. Marcado o impedimento no toque do Marcelo, o assistente levantou, olha. Depois, Cruzeiro, Criciúma, Coritiba 5, Goiás 4, São Caetano Internacional. Também São Caetano, um jogo a menos.